Quando Deus está dizendo, não tenha medo, eu estou com você, essa palavra de Deus estar com, indica cuidado. O Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Conte com Deus, Ele está com você, para proteger você, para dirigir você, para disciplinar você, para não fazer bobagem, para tirar você de situações perigosas, para te dar direção. Presença de Deus é cuidado. Quando Deus diz, não tenha medo, eu estou com você, conte comigo, indica provisão. Deus comigo e com você, é para prover. Não é apenas uma presença, para ocupar algum espaço. Você lembra de Jaão no deserto? E Jaão no deserto, êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim, E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa nuvem para guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aí vem o versículo 22, Nunca se retirou, diante deles, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, a presença constante de Deus no deserto. Qual foi o resultado? Nemias vai falar disto, no capítulo 9, versículo 21, ele diz assim, Deste modo, tu o sustentaste por 40 anos no deserto. Falta alguma tiveram. Suas roupas não envelheceram e seus pés não incharam. Ei, querido! Deus está mandando dizer, você pode passar perna, você pode passar dificuldade, você não vai passar fome. Há um Jeovagirê, há um Deus que provê para você. E ele está declarando aqui nessa noite, conte comigo!